Bom, quando se anunciou lá na Mipcom, em outubro, em Cânia ainda, que Avenida Brasil e Lado a Lado eram finalistas ao M de Melhor Novela pelo ano de 2013, todas as atenções se voltaram para o divino do Tufão e Carminha e não para o Morro da Providência, onde se desenrolava boa parte da trama central do folhetim que a Globo exibiu às seis da tarde. Naquela ocasião, a Avenida Brasil já tinha sido vendida para mais de 100 países e, ao ser anunciada como uma finalista ao M, saltou para 117 compradores internacionais no prazo de uma semana e Lado a Lado ficou ali, bem de lado mesmo, ninguém deu muita bola para a novela. Foi justamente ela que levou o M agora nessa noite de segunda-feira, anunciado em Nova York, o M International de novela, que é uma categoria relativamente nova no prêmio. Essa é a primeira novela solo de João Ximenez Braga e Cláudia Laje, eles eram colaboradores de outros autores da Globo, fizeram ali a primeira novela como Assinando como Titulares e ela retratava a primeira geração livre da escravidão, o surgimento das favelas, do samba, assim como a chegada do futebol ao país, um esporte ainda muito elitista naquela época, onde negros, imagine você, não eram bem-vindos. A história retratava um Rio de Janeiro que ia de 1903 a 1910, esse período, tinha uma qualidade técnica muito apurada, direção do Denis Carvalho, um texto muito bom, o elenco afiado, Camila Pitanga, Lázaro Ramos, Marjo Oriciano, Patrícia Pilar, certamente cativou os jurados o fato de a novela ter apresentado temas que são muito universais e muito caros a qualquer lugar do planeta, como a questão do negro, da escravidão. E é bom para a gente notar como produções de outros horários que não sejam as da faixa nobre, quando eu falo a gente eu me incluo também, porque mídias, jornalistas nem sempre prestam atenção em alguma coisa fora da faixa em que eles estão vendo televisão. Ela dribla aí a Turma do Divino e derrota também um folhetim canadense e outro angolano que foram os finalistas nessa edição. Agora, das cinco indicações a finalistas ao Emmy, no entanto, todas as cinco que eu me refiro da Globo, nenhum prêmio era mais merecido que o de Fernanda Montenegro, que já em 1998 foi preterida pela Gwyneth Patro por um Oscar que ela, a dora do filme central do Brasil, merecia muito mais do que ninguém. Fernanda não levou naquela época e agora ela traz para casa um prêmio pela dona Pituxa, do especial de fim de ano Doce de Mãe. É a primeira atriz brasileira a vencer o Emmy e a única já indicada a um Oscar, a única brasileira já indicada a um Oscar. A Fernanda recebeu a estatueta no palco das mãos do ator americano Steve Guttenberg e se emocionou agradecendo a Globo e a Casa de Cinema de Porto Alegre, do Jorge Furtado, que foi quem produziu aquele telefilme e é, aliás, um telefilme que já tem uma extensão pronta para ir ao ar nos próximos meses aí de entre safra de férias. Também indicado como ator estava o brasileiro Marcos Palmeira, que foi a nova hora que compai os cineastas da Elite Viana para acompanhar a premiação. Ele não levou, mas ele perdeu para o britânico Sean Bean, mas foi o primeiro ator brasileiro finalista por uma produção fora da Globo, no caso Mandrake, que era um especial, um telefilme baseado na obra de Rubem Fonseca, que já tinha sido feito como série, então no ano passado ela foi feita como um telefilme, uma produção da Goritzia Filmes, que é a produtora do filho do Rubem Fonseca, o José Henrique Fonseca. Já a Fernanda Montenegro derrotou uma sueca, uma chinesa e uma inglesa. No quesito comédia, onde a Globo também tinha um finalista, que era Como Aproveitar o Fim do Mundo, de Fernanda Young e Alexandre Machado, a emissora perdeu para uma série inglesa chamada Moon Boy. Então a gente tem aí a Globo, assim como a HBO, elas são duas patrocinadoras do M International, elas são membros da academia, elas têm representantes seus como membros da academia, que organizam esse evento. Não é um grupo super fechado, que ninguém mais possa entrar, muito pelo contrário, profissionais jornalistas, roteiristas, profissionais que trabalham com televisão no Brasil, em toda a América Latina, no Reino Unido, Alemanha, são convidados a participar e a fazer parte desse grupo. Os prêmios não são diretamente escolhidos por representantes da Globo ou da HBO ou de qualquer outro patrocinador. Eu posso dizer que eu tive a oportunidade de participar uma vez de uma rodada de votações, é uma coisa muito bem organizada, eu encontrei lá outros jornalistas de outros países, roteiristas, por exemplo, que não tinham ali naquela rodada em que a gente estava votando nenhuma série sua concorrendo. Eu soube também que qualquer canal pode se inscrever, pode escrever quantos programas quiser e a Globo inscreve muito, inscreve o máximo que ela pode, inscreve inclusive Zorra Total entre as comédias, sem nenhum demérito ao Zorra, mas é uma fórmula bastante antiga. E a Record já não participa do prêmio há muito tempo, há muito tempo que a Record não inscreve nada, inscreveu algumas vezes e depois praticamente abandonou, alegando que a presença da Globo, que é sua arquinimiga, sua adversária no caso, a presença da Globo ali como patrocinadora poderia inibir qualquer chance sua de uma produção chegar à final. Agora, sem a Record participar, fica difícil a gente saber se há algum fundamento nisso ou não. A Globo tem emplacado novelas entre os vencedores quase todo ano, isso é verdade, desde a criação da categoria lá em 2009, começando com o Caminho das Índias, venceu com o Laços de Sangue, que fez com uma produção feita com a SIC em Portugal, que não foi exibida aqui, o ano passado ganhou o Astro e agora ganhou com lado a lado. Os mexicanos, que são produtores frenéticos do gênero de folhetim, eles mal têm aparecido nessa fita. Seria bacana que os membros do EME instigassem outros canais a participar da competição, que é reconhecida como a maior premiação de TV nos Estados Unidos e agora no mercado internacional com a extensão de outras categorias.